Pois bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui ao vivo, senhoras e senhores, escrevam. Está muito fervendo esse nosso papo. Agora um pequeno adendo aqui que eu estou muito preocupado que minha gata sumiu. Minha gata sumiu. Eu estou preocupado. Ela se chama Dalila. Por favor, eu estou em São Paulo, ela sumiu nem esse tempo temporal. Eu não consigo nem raciocinar direito no meio dessas coisas. Por favor, close na Dalila. Você postou no blog, não postou? Postei no blog, estou botando no jornal. Por favor, se acharem. Ela é arisca, ela é uma gracinha, chama-se Dalila e necessita muito da nossa companhia. Pois bem, e não tem direito autoral, não tem copyright. Então é o seguinte, está na internet. Então vamos falar sobre download. Vamos falar sobre uma coisa agora, um problema imediato, porque eu acho que isso vai trazer mais as pessoas. Está a parada do Orkut, a parada que estão censurando, se é que isso, a França está usando meios de cercear a liberdade. O Lost, o Neguinho diz que baixa o Lost, no mesmo dia que sai, o Neguinho sai três meses depois, o Neguinho do dia seguinte está vendo. Então tem várias discrepâncias aí. Eu tenho uma questão. Fala lá então, Rafa. É crime você copiar um arquivo? Vamos supor, se inventasse hoje uma tecnologia, uma arma de laser, que você apontasse para um carro, saísse uma cópia do carro do lado. E aí todo mundo pudesse ter um carro. Sim. Você usar esse carro, você está cometendo um crime de direito autoral? Porque você não está usando, você não está usando aquele primeiro... Mas espera aí, Rafa, pensa bem o seguinte. Como é essa... Pensa bem, eu acho que o buraco é o seguinte. Você copia, 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 até a hora em que a fonte original morre, porque você está... É uma atitude vampirista, subando o sangue. Esse é o grande problema da indústria, que eu acho que, sem dúvida, toda a indústria de entretenimento está se reestruturando com as novas tecnologias. As novas tecnologias vieram para ficar, a gente não está lutando contra as tecnologias. Mas é importante as pessoas entenderem o seguinte. Para produzir um filme, por exemplo, o custo médio é de 100 milhões de dólares. Quatro em cada dez filmes nunca recuperam investimento. A gente sabe que no Brasil há dificuldade para se produzir um filme nacional. E aí um filme de êxito, como a gente tem o Se Eu Fosse Você 2, duas semanas depois de lançada... Márcio, só uma vez, é meio mentira dizer que o disco não tem mais custo de produção, porque por mais que você faça em casa, você tem custo. Eu queria chegar, o custo de produção é a remuneração do artista, o custo de produção é o produtor que investe, faz o marketing, a imagem, reposiciona esse artista nos melhores shows, nos melhores concertos. Essa é a produção. Agora, o que que acabou... Mas quem é que faz isso? É quem copiava e fazia distribuição, porque essa indústria se sustentou na cópia da distribuição. A cópia da distribuição agora tem uma tecnologia que intermedia isso que é a internet. Então, claro que a indústria precisa ser... aquela indústria do passado precisa se repensar. E nós temos que ter muito mais produtor, temos que ter muito mais gente investindo na carreira dos artistas do que uma indústria fazendo cópia da distribuição. Até porque esse modelo de cópia da distribuição... O problema não é cópia da distribuição, o problema é você não barra os produtores que faziam cagada em cima de cagada que estavam lá dentro da gravadora. Desculpe, mas você não conhece essa indústria. Para falar o que você está falando, você não conhece. Existem produtores fonográficos e produtores fonográficos. Já existiam companhias aqui no Brasil dedicadas somente a contratar do artista diretamente a produção pronta já para comercializar lá. Assim como existem também. Existiam companhias que investem na carreira do artista, que trabalham junto, trabalham junto, trabalham junto com o artista para fazer o trabalho que ele crescer. Esse mercado aumenta, esse mercado vai aumentar. Outra coisa, na minha revista, outra coisa que chamaram, vai aumentar. Esse produtor vai aumentar. Agora nós estamos falando de um bem imaterial, nós não estamos falando de um bem industrial. Então como é possível querer ter o mesmo lucro em cima de algo que não passa por um processo industrial? Mas passa aqui, claro que vai passar. E você acha que o problema é isso? Não, meu irmão, mas claro que não. O vinil vai voltar. Uma cota na internet não passa por um vinil industrial. O vinil é o futuro, vocês não estão entendendo o que vai reger. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu sempre vaticino coisas e geralmente sou preciso. E no modelo anterior... O que vai reger vai ser o vinil, é evidente que vai ser o vinil. Vocês sabem que no chart de 2008... É a mesma coisa, eu vou falar de estrutura da imprensa de papel. Uma informação de utilidade pública. O chart de 2008, inclusive o Radiohead, é o primeiro colocado, ainda com pifes, 40 mil cópias. Uma coisa ainda assim. Mas incipiente, o ano de 2008 foi o ano que triplicou, quadriplicou a venda de vinil. E voltou a triplicar o vinil no Brasil. Exatamente. É o DJ, né? É claro que eu não sou DJ, eu quero ouvir disco. Agora é o seguinte, a maioria das pessoas vão usar músicas sem suporte físico. As músicas, hoje, Lobão, 80% do tráfico da internet é peer-to-peer. Por exemplo, vocês querem ouvir o saco de tempas inteiro, vocês querem ouvir a Tom Hardmore inteiro, e aí, você vai baixar uma música? Cara, isso aqui é um celular que eu tenho mais de 100 músicas aqui dentro e um pendrive e um cada vez mais, um guardador, você joga ali um microamplificador de som junto num pendrive e você tem um iPod. E sabe o que que tá acontecendo? Tá acontecendo o seguinte, a MPA faz uma propaganda, uma reforma moral que todos nós que alugamos um vídeo, quando começa o vídeo, vem lá, você não roubaria uma bolsa, você não roubaria um livro, copiar e roubar, copiar e roubar, copiar e roubar. Não, mas peraí, Lobão, roubar o meu celular, roubar o meu N95, eu tive que comprar esse outro. Sabe o que aconteceu? Se o cara tivesse feito uma cópia, eu tava com ele e ele tava com ele. Roubar é diferente de copiar. Primeira coisa que a gente tem que falar. Segundo, tem o problema do produtor. Como é que vai viver essa indústria? É como a indústria de iluminação. A indústria de iluminação, quando veio a energia elétrica, ela alterou. Aquele escala de lampião de gás já era. Muitas indústrias morreram com os avanços tecnológicos. Muitas indústrias morreram. O conservador de panela também morreu. E a indústria de intermediação que precisa, Roubão, a indústria de intermediação vai se alterar. A que conseguisse se adequar ao ambiente das redes, vai sobreviver. A que precisa de controlar e negar acesso, vai morrer. Agora, de qualquer forma, a internet é preciso ter um... Ninguém tá querendo criminalizar quem faz o download de filme e de música. Agora, essas pessoas precisam ter consciência. Porque a internet, apesar de a gente sempre querer ter conteúdo e ter acesso, ela também tem que ter limites. Você não pode ter pedofilia na internet, você não pode ter hackers que invadem contas bancárias pra disponibilizar hackers, 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 enfim. Então, você não pode ter esse tipo de coisa. Então, também tem limite pra isso daí. Então, as pessoas têm que ter essa consciência. O autor da lei acaba prejudicando o próprio autor da obra. É, eu tô desse lado aqui, eu tô do outro lado. É isso que precisa chegar a um senso comum. Não prejudicar o próprio autor da obra. Mas o autor é vampiro, isso. Isso não é vampiro, isso. Pelo modelo anterior. Eu não. A maioria dos músicos, a maioria dos compositores, a maioria dos músicos, a maioria dos compositores não tinha chances no modelo anterior. Poucos tinham chances porque se submetiram ao modelo anterior. Submetiu é ótimo. Submetiam ao modelo anterior, mas é óbvio. Se você não submetesse, ia fazer o quê? Ficar fora. Era uma chantagem. Ficar o dedão. Não, mas era isso. Mas é isso que eu tô dizendo, Lobão. Fala pros Beatles serem assim, entendeu? O Beatles não esteja... Submetiu o modelo anterior porque era a única forma que tinha de fazer as coisas. Eu posso ajudar? Agora tem outras formas de fazer as coisas. Não tem. É complementar. O autor não é substitutivo. O autor pode controlar a sua obra através da internet sem o intermediário. O autor pode ser melhor e vulnerado. Mas que regras com esse intermediário? Que intermediário é esse, gente? Que intermediário é esse? A indústria fonográfica é intermediária. É produtor de música não é intermediário. É titular de direito junto com artista, com o autor. Ele não é criador. Ele não é criador. Mas ele é titular de direito. Os artistas eram obrigados a vender a sua criação, porque era o único modo. Não é obrigado, não. Não é obrigado, não. Não é obrigado, não. O mercado vai comemorar, amigo. Como é que vai ser obrigado? Existe um modelo de negócio. Esse é o modelo de negócio. E pra ajudar a indústria que tá lá do outro lado, eu não acho que essa revolução toda, ela precisa quebrar tudo. Há quem acredite que um novo formato, um novo modelo, só vai existir depois que quebrar tudo. Sim, mas eu acho que não. Mas será que vai quebrar? De repente vai ser uma... Assim, por exemplo, todo mundo acha que o macaco, o Missing Link, o elo perdido. Às vezes não tem elo perdido. Às vezes a coisa acontece muito malemolentemente. Tem alguém no telefone. Por favor, Ricardo, você tem uma informação sobre os filmes prateados de legenda, não é não? Boa noite, Ricardo. Boa noite. Você é o cara que faz a legenda, o seriado e disponibiliza na internet, é isso, Ricardo? É, na verdade, um arquivo só, né, que vem, a gente, a mesma galera disponibiliza todo mundo, assim. Bacané. As equipes de legenda, mas também a gente disponibiliza já junto com o seriado. Inclusive eu interpreto como uma coisa de utilidade pública, por um lado. Mas por um outro lado, por exemplo, o cara que ganha aqueles cachecos, o cara do cameraman, o diretor, o ator, o cara que escreveu o roteiro. Como é que esses caras vão ficar se isso que está sendo assim feito continuar? Porque se isso continuar, é uma morte anunciada, né? Porque daqui a pouco não vai sobrar mais nada. Você é a principal da pergunta. Eu não pago para assistir Lost. Se eu esperar um ano com defasagem, passa uma TV aberta aqui no Brasil. A produção de filme, ela ganha em cima do marketing que tem de merchandising, de propaganda no meio do comercial. É 40 minutos de seriado em uma hora. Quer dizer, tem 20 minutos de propaganda. Mas vamos categorizar aqui. É essa a grana que bancam os caras. Vamos supor que todo mundo tem audiência. Ricardo, se todo mundo supor que você, com seus baixos, todo mundo vai ver somente o que você está projetando daquilo. Vamos supor que aquele seriado que está na televisão passe a não ter audiência nenhuma e os caras, a televisão, não possam mais vender comercial. E aí o cara vai sair do ar. E aí, como é que acontece? O Lost, acho que vai um pouco além. Porque o Lost, na verdade, ele existe... O maior conteúdo de Lost está na internet e não nos 40 minutos que passa por semana durante seis meses. Mas, com certeza, os 40 minutos que passa por semana que sustentam ainda esse maior conteúdo de conteúdo na internet. Você não concorda? Agora, o fato de ter pirataria é a propaganda que tem em cima disso. Tudo é propaganda. Rafa, você queria fazer... Ricardo, como é que você se sente quando você vê lá o que você escreveu está sendo baixado por toda a comunidade que gosta de Lost? Cara, sinceramente, eu até concordo quando o rapaz aí da Campus Party fala. É o fim da indústria, sim. Existe um queijo subversivo, sim. Existe um certo orgulho. Até porque, cara, eu vou falar no caso dos legendas. Legenda seriado é porque o cara é muito fã do seriado. E quando ele faz a legenda, ele não só mantém uma certa fidelidade ao inglês, a tradução do inglês e português, mas uma fidelidade ao roteiro. A TV fechada e a TV aberta que passa Lost aqui no Brasil já cometeram erros crassos de tradução que comprometem o roteiro da história. Uma história complexa como é desse fato. De qualquer maneira, Ricardo, a tradução é uma coisa que até então, por mais que seja precisa, é uma coisa subjetiva, você não concorda? Ah, sim. Eu acho que não é esse o caso, né, Márcio? Eu acho que ele tocou num ponto importante que realmente é isso que muitas vezes acontece. Quem faz as legendas são muitas vezes os fãs. Só que eles não estão conscientes que quando eles estão fazendo isso, estão disseminando a pirataria, porque produtores de DVDs piratas usam essas legendas. Só para vocês saberem, então, Thaís, não me deixa mentir. Não, mas deixa eu só concluir. Hoje em dia, se eles acabarem com os legendas, se eles tiverem o legenda.com, o grupo das séries, os meus blogs, todos do ar, não tem problema, gente. Isso não é pirataria. Não é pirataria, mas não tem direito autoral. Eu acho que é pirataria. Não é pirataria, mas posso só finalizar o raciocínio? Pirataria mesmo na empresa, tem o direito, tem o direito a falar. Deixa eu terminar, deixa eu terminar. Daqui ação de milhares de artigos, deixa eu terminar. Peraí, quem fez o roteiro da série Lost tem direitos autorais sobre a obra e, obviamente, o fã, quando está fazendo essa pirataria, ainda que involuntariamente, ele está prejudicando a produção de novas séries da Lost mesmo, das novas temporadas da Lost. E digo mais, demora cada vez mais para lançar num país... Esses caras que não concordam, por exemplo, vou fazer o MTV ao vivo aqui. O problema é que o pessoal não escuta. Muito obrigado, Ricardo. Agora é o seguinte, vendeu 20 mil cópias, era para vender um milhão. Ok. Agora a gente gastou mó grana para fazer aquilo. A gente vai na internet e vê, pô, que legal, eles estão baixando, tem 500 mil baixados, que lindo, eles estão vendo. Agora eu estou duro. E aí? Eu acho que tem... A próxima temporada, eles estão perguntando objetivamente. A próxima temporada, eles têm que financiar. O novo modelo, o novo modelo, não existe ainda. Está em formação. Ou, por exemplo, o Chris Anderson falou hoje, lá no South by Southwest. Estão tentando, né? Eu tentei, o Radiohead está tentando. Não, e o Chris Anderson falou, ele está para lançar... A indústria está tentando também, né? Estou tentando. Todo mundo tentando. Ele está para lançar o livro que é o Free, a cultura do livre, essa cultura do gratuito, que todo mundo baixa, que troca. Mas... É uma utopia também, né? É uma utopia, gente. Isso é uma utopia também. Então, essa ideia de concentrar o conhecimento... Olha, gente, eu acho que eu vou ter que chamar o comercial. Não, mas eu preciso só falar uma coisa. Ninguém quer concentrar o conhecimento. Não, a mesma empresa tem o direito sobre a obra de milhares de autores. Isso é pirataria. Isso é pirataria. Uma empresa que tem o direito de milhares de autores, de milhares de compositores, isso é pirataria. Se essa empresa... Tem que devolver o direito para os autores. Se essa empresa produziu milhares... Não produziu, quem criou foi o criador. Não, não. Isso é pirataria. Não, isso é pirataria. Pirataria é indústria fonográfica. Ela que faz pirataria. Ela que faz pirataria. É, ela que faz pirataria. É, ela que faz pirataria. É, quem faz pirataria é indústria. O que nós estamos falando aqui? Aqui está indústria. O direito do autor. Porque a única forma que o autor tem de sobreviver o modelo da indústria. Olha... Por que a gente está dialogando aqui? É com a Fundação Software Livre? Olha, eu queria... Uma Fundação Software Livre que vai determinar como vai ser o mercado de música... Não, não. É o público. É o público. É o público. Atenção. Me desculpa a você que não representa o público. Alô! Milhares de autores. Eu vou pedir a produção o Clint Clint aqui, ó. Muito autoritarismo, isso. Muito convivismo. Obrigada.